Queridos irmãs e irmãs, dou graças a Deus que me permitiu vir ter convosco realizando esta viagem tão desejada. Saúdo Dom Dionísio Garcia Ibanhas, arcebispo de Santiago de Cuba, agradecendo-lhe as amáveis palavras com que me acolheu em nome de todos. Saúdo igualmente os outros bispos vindos de Cuba e de outros lugares, bem como os sacerdotes, religiosos, seminaristas e fiéis leigos presentes nesta celebração. Não posso esquecer todos aqueles a quem a doença, a idade ou outras razões impossibilitaram de estar aqui conosco. Saúdo também as autoridades que gentilmente quiseram acompanhar-nos. Esta Santa Missa, a primeira que tenho a alegria de presidir na minha visita pastoral a este país, insere-se no contexto do ano jubilar mariano, proclamado para honrar a Virgem da Caridade do Pobre, Padroeira de Cuba, nos 400 anos da descoberta e presença da sua veneranda imagem nestas terras abençoadas. Não ignoro o sacrifício e a dedicação com que se preparou este jubileu, especialmente sob o ponto de vista espiritual. Tocou-me profundamente o fervor com que Maria foi saudada e invocada por muitos cubanos na sua peregrinação por todos os cantos e lugares da ilha. Estes acontecimentos importantes da Igreja em Cuba são iluminados com um brilho extraordinário pela festa que a Igreja Universal celebra hoje, a anunciação do Senhor à Virgem Maria. De fato, a encarnação do Filho de Deus é o mistério central da fé cristã e nele, Maria ocupa um lugar de primária grandeza. Mas qual é o significado deste mistério e qual é a importância que tem para a nossa vida concreta? Vejamos, antes de tudo, o que significa a encarnação. No Evangelho de São Lucas, ouvimos as palavras do anjo a Maria. O Espírito Santo virá sobre ti e a força do autismo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. Em Maria, o Filho de Deus faz-se homem, cumprindo-se assim a profecia de Isaías. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emmanuel, porque Deus está conosco. Sim, Jesus, o verbo feito carne, é o Deus conosco, que veio habitar entre nós e partilhar a nossa própria condição humana. O apóstolo São João exprime isto mesmo do modo seguinte, O verbo fez-se carne e habitou no meio de nós. A expressão fez-se carne indica a realidade humana mais concreta e palpável. Em Cristo, Deus veio realmente ao mundo, entrou na nossa história, habitou no meio de nós, realizando assim a profunda aspiração do ser humano de que o mundo seja realmente uma casa para o homem. Pelo contrário, quando Deus é posto de lado, o mundo transforma-se num lugar inospitaleiro para o homem, frustrando ao mesmo tempo a verdadeira vocação da criação, que é ser o espaço para a aliança, para o sim do amor entre Deus e a humanidade que lhe responde. E assim fez Maria, primícia dos crentes, com o seu sim, dado sem reservas ao Senhor. Por isso, quando contemplamos o mistério da encarnação, não podemos deixar de voltar os nossos olhos para ela, enchendo-nos de admiração, gratidão e amor, ao ver como o nosso Deus, para entrar no mundo, quis contar com o seu consentimento livre de uma criatura sua. Só a partir do momento em que a Virgem respondeu ao anjo, eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, é que o verbo eterno do Pai começou a sua existência humana no tempo. É comovente ver como Deus não só respeita a liberdade humana, mas parece ter necessidade dela. E vemos também como o início da existência terrena do Filho de Deus está marcado por um duplo sim, a vontade salvificada do Pai, o de Cristo e o de Maria. É esta obediência a Deus que abre as portas do mundo à verdade, à salvação. De fato, Deus criou-nos como fruto de seu amor infinito. Por isso, viver segundo a sua vontade é o caminho para encontrar a nossa verdadeira identidade, a verdade do nosso ser, enquanto que o distanciamento de Deus nos afasta de nós mesmos, e precipita-nos no vazio. A obediência na fé é a verdadeira liberdade, a autêntica redenção que permite unir-nos ao amor de Jesus no seu esforço por se conformar com a vontade do Pai. A redenção é sempre esse processo de levar a vontade humana à plena comunhão com a vontade divina. queridos irmãos, hoje louvemos a Vizem Santíssima pela sua fé e dizemos-lhes com Santa Isabel, bem-aventurada aquela que acreditou. Como disse Santo Agostinho, Maria, antes de conceber Cristo fisicamente no seu ventre, concebeu-o pela fé no seu coração. Maria acreditou e realizou-se nela aquilo em que acreditava. Peçamos ao Senhor que aumente a nossa fé e a torne ativa e fecunda no amor. Peçamos-lhes que sejamos capazes de acolher como ela em nosso coração a palavra de Deus e pô-la em prática com docilidade e constância. A Virgem Maria por seu papel insubstituível no mistério de Cristo representa-lhe pelo seu papel insubstituível no mistério de Cristo a Virgem Maria representa a imagem e o modelo da Igreja. Esta como fez a Mãe de Cristo é chamada também a acolher em si o mistério de Deus que vem habitar nela. Queridos irmãos, sei com quanto esforço, audácia e abnegação com quanto esforço, coragem e dedicação trabalhais dia a dia para que a Igreja nas circunstâncias concretas do vosso país e nesse período da história manifeste o seu verdadeiro rosto como lugar onde Deus se aproxima dos homens e se encontra com eles. A Igreja Corpo Vivo de Cristo tem a missão de prolongar na Terra a presença salvadora de Deus e abrir o mundo para algo maior do que Ele mesmo ou seja para o amor e a luz de Deus. Vale a pena, amados irmãos, dedicar toda a vida a Cristo e ser cada dia na sua amizade e sentir-se chamado a anunciar a beleza e a bondade da própria vida a todos os homens nossos irmãos. Encorajo-vos na vossa tarefa de semear no mundo a palavra de Deus e oferecer a todos o verdadeiro alimento que é o corpo de Cristo. Com a Páscoa já próxima dedicamos-nos sem medo nem complexos a seguir Jesus no seu caminho para a cruz. Aceitemos com paciência e fé qualquer contrariedade ou aflição convictos de que Ele com a sua ressurreição venceu o poder do mal que tudo obscurece e fez amanhecer um mundo novo o mundo de Deus da luz da verdade e da alegria. O Senhor não cessará de abençoar com frutos abundantes a generosidade do vosso compromisso. O mistério da encarnação o mistério da encarnação em que Deus se aproxima de nós mostra-nos também a dignidade incomparável de cada vida humana. Por isso no seu projeto de amor desde a criação Deus confiou a família fundada no matrimônio a sublime missão de ser célula fundamental da sociedade e verdadeira igreja doméstica. Com esta certeza vós queridos esposos devem ser especialmente para os vossos filhos se não real e visível do amor de Cristo pela igreja. Cuba precisa do testemunho da vossa fidelidade da vossa unidade da vossa capacidade de acolher a vida humana especialmente a mais indefesa e necessitada. Amados irmãos sob o olhar da Virgem da Caridade do Cobre desejo fazer um apelo a que deis novo vigor à vossa fé vivaz de Cristo e para Cristo e luteis com as armas da paz do perdão e da compreensão para construir uma sociedade aberta e renovada uma sociedade melhor mas digna do homem que manifeste melhor a bondade de Deus Amém amém Obrigado.